Salve galera do canal Israel Costa, hoje eu estou aqui para mais um vídeo e hoje eu estarei provando com vocês a Fanta Caju Então antes do vídeo começar eu quero pedir para que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal para apoiar o nosso projeto Então bem, sem mais delongas, bora para o vídeo! Então pessoal, vamos provar agora a Fanta Sabor Caju Vou provar ela para vocês, vou abrir a lata agora Vou colocar ela nesse copinho aqui, vamos ver a cor dela primeiro Nossa, o cheiro que subiu dela agora Tem cheiro mesmo de suco de caju, um cheiro até bem forte A cor parece mesmo com a do suco de caju, agora nós vamos saber o gosto dela Mas antes eu quero comentar o detalhe dessa latinha A cor no vídeo sempre está meio distorcida, está sempre diferente As vezes ela parece um pouco mais alaranjada, as vezes parece mais a cor do próprio caju Mas aqui a cor da latinha está bem mais escura, está mesmo da cor do caju Tem esse caju aqui na frente, impresso nela na parte inferior do nome Um ponto negativo que eu vi aqui no refrigerante é que ele possui apenas 1% de fruta Em outras cajuínas tem pelo menos 5% de fruta O cheiro é bem forte, a cor aqui é bem clarinha, como de um suco mesmo Vamos provar ela agora, para saber se é realmente bastante doce, qual é o sabor mesmo Bem pessoal, o gosto não lembra do caju O gosto é bastante açucarado, é bem perceptível o açúcar no refrigerante Quando você bebe ele, você percebe que ele não é um refrigerante com um sabor muito forte Quando você bebe esse refrigerante, você sente como se estivesse bebendo um efeversente Eu já vi cajuínas melhores que essa A lata é basicamente uma lata de uma fanta laranja Só que só adicionar no caju O gosto não é muito forte, não é o tipo de bebida, não é o tipo de refrigerante Que eu aconselharia você estarem bebendo ele, acompanhando um lanche, por exemplo Ou qualquer outra coisa É basicamente aquele refrigerante que você toma ele quando não tem outra opção Ou quando você simplesmente quer beber por curiosidade Não é o tipo de refrigerante que eu repetiria É claro que eu vou provar outras cajuínas aqui Mas essa fanta aqui foi um 2 de 5 2 de 5, no máximo 3 pontos Mas esse é um 2 Não é grande coisa Eu gostei Mas não é da minha recomendação tomar ela Não é que você para de perceber o gosto do caju Depois de um tempo bebendo É basicamente Efervescente É basicamente como se eu estivesse bebendo Uma efervescente E adicionasse muito açúcar por cima Nossa Depois de um tempo fica muito enjoado Bem pessoal Por hoje é só O vídeo vai ficar por aqui agora Peço para que vocês curtam esse vídeo Se inscrevam no meu canal Tem outros vídeos no meu canal Provando comida Provando refrigerantes Então pessoal O vídeo por hoje é só Peço para que vocês curtam esse vídeo E se inscrevam no meu canal Agradeço a presença de vocês Bem pessoal Por hoje é só Então fui!